Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Para quem não se lembra, meu nome é Carla. O meu sinal é esse. Queria dar boas-vindas ao nosso intérprete Daniel. Bem-vindo, Daniel. Então, vamos começar mais uma aula de inglês com muita empolgação, muita animação para começarmos, né, retornarmos nossa rotina de estudos aí. Hoje, pessoal, nós vamos falar, então, sobre City and Country Life. O que será isso, Tiki? Vamos ver aí no nosso PEC, na semana 1, PEC 3, segundo ano do ensino médio, ok? City versus Countryside. City, deixa eu ver, Tiki, eu conheço essa palavra, City, cidade, yes. City, então, vem de cidade. E Countryside? Se tem o versus ali, o que será o Countryside? Vai ser o interior, ok? Então, cidade versus interior. Então, nosso PEC da semana, na semana 1, traz aí essa pesquisa. Uma pesquisa de opinião e algumas reflexões sobre quais serão as vantagens e desvantagens de se viver na cidade e no interior. Let's talk about City versus Country Life. Living in a big city. Então, como será, né, viver numa cidade grande? Nesses tempos de pandemia, mesmo quem, né, sempre viveu na cidade, teve que ficar um pouco mais em casa, né? E aí, a gente aprende também a dar valor às coisas que tem na cidade e às coisas que tem no interior. Vamos falar um pouco sobre as vantagens de se viver na cidade. City Life Advantage. Temos aí uma foto, né, de um pôr do sol. Então, o pôr do sol na cidade é bem diferente de um pôr do sol no interior, não é, pessoal? Então, cada dia a gente está num lugar diferente, seja às vezes voltando da escola ou voltando do trabalho. Então, nós temos aí, passamos por diversos lugares, né, para quem precisa pegar o transporte público. A gente passa por diversos lugares e vê muitas coisas diferentes ao longo do nosso dia. Nós também temos oportunidade, quando estamos na cidade, de assistir a mais espetáculos, né? Tirando agora, nessa época de pandemia, sempre tinha alguma coisa para fazer, algum teatro para ir, uma enorme oferta de espetáculos, de cinema, filmes no cinema também. Muitas vezes no interior, às vezes passam um, dois, três filmes, mas quando você está numa cidade grande, você tem um leque aí, né, para escolher de filmes em cartaz, que é um repertório maior, porque tem mais cinemas na cidade, obviamente, alright? Então, escolher um filme que você assiste no cinema. Então, podemos aí escolher vários filmes para assistir no cinema. E o que mais, pessoal? Vamos pensar em termos musicais. Assistir a shows internacionais também, geralmente, são nas cidades maiores, apesar de que, nos últimos tempos, muitos festivais estão migrando para o interior também, né? Até para ficar uma coisa diferente, né? Sempre era na cidade, agora estão fazendo muitos festivais no interior. E é bem legal que você conhece pessoas novas e conhece lugares novos também. O que mais tem de diferente na cidade que, às vezes, não tem no interior, ok? Às vezes, sometimes. A sort of job opportunities. Um job teacher é emprego? Isso. Então, temos aí uma maior quantidade de ofertas, né? De emprego para as pessoas na cidade. Alright? Ah, ok. Então, vamos pensar aí, pensem aí, vocês, em mais algumas vantagens para quem mora na cidade grande e para quem mora no interior também. Vamos pensar algumas vantagens de morar numa cidade grande. E desvantagens, né, pessoal? Também temos algumas desvantagens. For example... Oh, my God! The air! The air is not good to breathe. O ar, né? Pessoal, a poluição do ar. Infelizmente, esse é um dos maiores problemas, hoje em dia, das cidades grandes. Que é a poluição do ar. Que nos traz aí tantos prejuízos para a nossa saúde. Mas também isso depende muito de nós. Nós podemos contribuir para diminuir ou aumentar essa poluição. Ok? And living in the countryside teacher. E morar no interior. Como será? Né? Breathe fresh and clean air. Então, vamos respirar um ar, né, bem mais puro. Um ar bem mais limpo. So, às vezes a gente tem oportunidade, né, de passar por um caminho, indo no interior, numa roça. Então, a gente percebe aí a diferença do ar. Como o ar é muito melhor para se respirar. Aí eu falo, brinco assim, vamos encher os pulmões, pessoal. Porque quando voltar para a cidade, já viu, né? Só a fumaça. So, breathe fresh and clean air. Living in a different rhythm. Então, a gente também vive em um ritmo bem diferente no interior, não é mesmo? No interior as coisas não são tão corridas. A vida é mais tranquila. Temos menos estresse, né? Menos ansiedade. E acredito que seja exatamente por esse contato com a natureza. Né? Nós temos também alimentos mais frescos, como quando estamos na roça, né? Claro que ali do lado, no quintal, muitas vezes já vai ter uma plantação ali que você vai colher do pé o seu alimento do almoço. Colher uma fruta no pé para fazer um suco, para comer, guilanche. Então, quer dizer, a vida fica mais saudável também. Fresh and healthier food. Então, fresh vem de fresco, né? E healthier, teacher. Que palavra é essa? Healthier é mais saudável, vem de health, que é saúde. Ok? E food, comida, né? Então, temos aí o moço tirando o leite da vaquinha. Algumas galinhas pirus ali. Então, temos aí uma comidinha mais fresca. Ok? Da horta. And nature contact. O contato com a natureza, pessoal, que é muito maior quando a gente está no interior, né? A gente tem aí a oportunidade de tirar fotos, apreciar o pôr do sol, the sunset, a natureza ao nosso redor, de observar os bichinhos. Look. Appreciate other form of life. Então, a gente dá valor às pequenas coisas, aos pequenos animaizinhos que ali vivem. A gente pode observar melhor como vivem esses animais e dar mais valor a eles, né? Às diversas formas de vida que existem no nosso planeta. E assim a gente aprende a cuidar melhor do nosso planeta. Alright? Value, natural resources. Então, a gente aprende a dar valor aos recursos naturais, como, por exemplo, a água. Water. Water. A água é o bem mais precioso que nós temos, pessoal. Vamos lutar para salvar nossos nascentes. Não vamos deixar as mineradoras tomarem conta de tudo. Porque, no momento, o que querem é o dinheiro. Mas, esquecem que ali está um futuro de várias gerações, né? A saúde, a vida. Water is life. A água é vida. Alright? Do you agree? Vocês concordam? Let's reflect about it. Ok. Então, vamos passar para as atividades agora do nosso pack. Todo mundo abrindo aí o pack na semana 1, ok? Temos aí uma pesquisa. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem o texto de vocês, ok? Let me drink some water. Talking about water, by the way, I'm thirsty. Tô com sede. I'm thirsty. So, let's give value to this precious resource. Então, vamos valorizar esse recurso tão especial que nós temos, né, pessoal? Principalmente aqui em Minas Gerais. Alright? Que tem tantas nascentes, tantos lugares legais para ir, para nadar. Temos água fresca e pura. Sabiam que nossa água de Minas é considerada a água de classe especial? É uma água super pura, gente. Uma água super boa das nossas nascentes. Temos aí aquíferos e isso é sinônimo de saúde. Ok. Todo mundo achou aí? No pack é semana 1 de inglês, ok, pessoal? Temos, então, uma pesquisa, não é? Vamos ver lá. Is country life better than city life? Ali no título. Será que a vida no interior é melhor que a vida na cidade? É a pergunta aí da enquete, né? Essa enquete foi feita no site debac.org.opinions. Vocês podem conferir lá. Às vezes tem até uma atualização, né, dessa pesquisa, que é de 2020. Mas talvez tenha atualizado agora. Então, vamos lá. Sixty-five percent say yes. Então, 65% das pessoas que responderam essa pesquisa disseram que sim. Living in the countryside is healthier. Viver, então, no interior é muito melhor. Por quê? Então, temos lá, né, uma opinião. Tudo bem, eu admito. The country life has less opportunities. Pode ser que a vida no interior tenha menos oportunidades de trabalho. But think about it. Mas pense nisso. It's much healthier. É muito mais saudável a vida no interior, né? Your kids will live in a clean environment. Então, seus filhos, né, as crianças vão crescer ali num ambiente muito mais saudável com a natureza. And everyone knows. Everybody, your kids will have close friends and will love it. E também a vida no interior proporciona uma coisa que as crianças da cidade muitas vezes não conhecem. Que é brincar na rua. Ter ali um ciclo de amigos, uma turminha pra brincar na rua, né? Hoje em dia é muito difícil você ver criança brincando na rua, tanto quanto era antigamente ou no interior. So, don't do it for yourself. Do it for your children. Então, se não for por você, pelos seus filhos, aí uma defensora da vida no interior falando, ok? And how about the, who say no, né? Quem diz não aí a essa pergunta se a vida na cidade, no interior é melhor que na cidade. 35% dizem que não. 35% say no. City life, it's handsome, it rocks. Então, agora nós vamos ver alguns argumentos, the arguments that this person uses to defend his or her point of view. Então, nós vamos ver alguns argumentos aí que essa pessoa usou para defender o seu ponto de vista. City life advantage. Então, ela falou assim com a gente, ó, a vida na cidade tem muito mais vantagens. Por exemplo, it's exciting, comfortable and easy. É uma vida muito mais agitada, muito mais confortável e muito mais prática. Você atravessa a rua e já tem ali um mercadinho para você comprar suas coisas. Ou já tem um outro tipo de comércio que você acha tudo o que você quer com muito mais rapidez do que no interior, que você tem que andar muito mais. Por exemplo, né? For example. Many opportunities available. Então, temos aí o segundo ponto. Sobre oportunidades, né? Oportunidades de trabalho, de estudos, que muitas vezes no interior não tem tantas oportunidades quanto tem na cidade, né? Principalmente em termos de variedade. Se eu quero fazer um curso disso, um curso disso, de alguma coisa, por exemplo, cinema, que talvez não vai ter aquele curso ali no interior. E na cidade vai, né? Temos também good medical treatment. Então, a pessoa colocou esse ponto de melhores tratamentos médicos, né? Mais acesso aí a tratamentos de saúde, por exemplo. Transportation, que é o transporte. Information technologies. Então, temos também mais acesso a informação e tecnologia. Do you agree? Será? Vocês concordam, pessoal? Para a internet, né? Não precisa mais de estar na cidade para ter acesso a informação e tecnologia. Com a internet, a gente consegue aprender, fazer cursos à distância. Vocês mesmos já estudaram muito. De forma remota, né? Muitos ainda estão estudando. Então, temos aí o acesso à informação que agora já não depende tanto de estar na cidade ou não. Mas depende do acesso à tecnologia, né? Do acesso aos dispositivos móveis, a uma internet de qualidade, que é outro ponto aí que temos que lutar por isso. Ah, e por fim, eles falam na pesquisa. City life rocks. Então, a vida na cidade é outra coisa, muito mais agitada e tal. Tem essas vantagens também. Então, temos aí uma questão. Na questão 1, temos três perguntinhas. Vamos refletir um pouco sobre elas, tá? What can you do... Letter A. Na letra A. What can you do in a village, in the countryside? Então, o que que dá pra gente fazer no interior? O que que tem de legal pra fazer no interior? Vocês vão pensar aí, podem perguntar pros amigos que estão indo mais, com mais frequência numa roça, etc. What can elderly people do in big cities and in the countryside? Então, o que que as pessoas idosas têm pra fazer no interior e na cidade grande? List a few activities. Vocês vão listar aí, aquividades que dá pra fazer, as pessoas mais idosas, tanto no interior quanto nas cidades. Letter C. Comparing images. Big cities and round the road. Então, lá tem as imagens, né? De Moscou, Bruxelas. E vocês vão comparar com imagens do interior aqui, do nosso Brasil, né? E cidades grandes. O que que tem de diferente? O que que tem de parecido? Alright? Temos aí um pequeno vocabulário. Sobre a semana 1 e 2, algumas palavrinhas que aparecem no texto, nos textos, né? Vamos dar uma olhada? Survey. Pesquisa. Elderly people. Idosos. Younger. Jovens. Do. Fazer. O verbo to do, ok? Put up with. Tolerar. Why? Por quê? Nowadays. Atualmente. Atualmente. Na verdade. Então, temos aí um falso cognato, né, pessoal? O actually, que parece que é atualmente, ele não é atualmente, é na verdade. O atualmente. Em inglês, a gente vai falar nowadays, ok? Should. Deveria ou deveriam. Changes, mudanças e move, é se mudar, mudar-se de cidade, ok? And how can we improve the city life? Então, pensando aí nas vantagens e desvantagens de morar no interior e na cidade grande, como que a gente consegue melhorar isso, né? Se a gente não pode se mudar, vamos tentar melhorar aqui nosso ambiente, nosso meio ambiente, ok? Como? Valorizando aí o quê? Nossos recursos naturais, ok? We all need the nature. Então, todos nós precisamos da natureza, pessoal. Seja na cidade, seja no interior. Nós precisamos dela. Os recursos naturais, como o água, o ar, o solo, que nos fornecem aí tudo que a gente precisa, né? Nossa saúde, nossos alimentos, o ar que a gente respira, a água que a gente toma. Water, air, soil, give us everything. Let's preserve. Então, vamos preservar a natureza, que ela dá tudo que a gente precisa, pessoal. Não vamos destruir mais, ok? Trees are good for us because help to filter the air, breathe. As árvores que filtram tanto, tão bem o ar que a gente respira, apesar do desmatamento, né? E aqui algumas dicas para vocês sobre a vida no campo e a vida na cidade, para vocês praticarem o vocabulário. Thank you very much, students. Goodbye. See you soon. Bye. 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 Bye.